Há os que tem e há os que não tem É muito simples, a moça não tinha Não tinha o que, não tinha o que É apenas isso mesmo, não tinha Há os que tem e há os que não tem É muito simples, a moça não tinha Não tinha o que, não tinha o que É apenas isso mesmo, não tinha Se der pra me entender, está bem Se não, também está bem Ela me incomoda tanto que fiquei louca Estouca dessa moça Ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama Estou com raiva Porque ela não reage Não, ela é doce e obediente Saliva doce de um boca já Há poucos fatos pra nadar E eu nem sei ainda o que estou denunciando Ela não tinha aquela coisa delicada chamada de encanto Só eu, só eu A vejo encantadora Só eu, só eu O autor a amo Só eu, só eu A vejo encantadora Só eu, só eu O compositor a amo E sofro com ela Essa moça não sabia Que ela era o que era Assim como um cachorro não sabe o que é cachorro Só eu, só eu A vejo encantadora Só eu, só eu A atriz a amo Só eu, só eu A vejo encantadora Só eu, só eu, só eu A atriz a amo E sofro por ela E sofro por ela Só eu, só eu A atriz a amo Só eu e sofro por ela Só eu, só eu a atriz a amo Só eu, só eu, só eu a atriz a amo Oiêêêêêê!